O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 57 processos na sessão de quarta-feira, 28 de setembro. A ex-prefeita de Luziânia, Edna Santos, e o advogado Vandir Alain de Oliveira fizeram as duas sustentações orais da tarde. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Bolsonaro Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Irandir de Carvalho, Júnior Maurício Azevedo e Flávio Luna, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Os julgamentos foram transmitidos pelo canal do Tribunal no YouTube e comentados no Twitter. Para rever a sessão, basta acessar o site do Tribunal e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.